Olha o tinta aí, olha o tinta aí Ah, dá, esse bagulho é chique É chique, hein, mano Fala, jovem, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal FIUXO013 E hoje, galerinha, parte 3, 4, 5, 6, 7 Já nem sei mais Só sei que eu gravei, mano, todos os carros praticamente pra vocês Então, né, já sabe Se não é inscrito ainda no canal, já se inscreve Tem vídeo todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado E eu pretendo voltar a postar dois vídeos pra vocês Então, já se inscreve, ativa o sininho de notificação Porque dessa forma você vai se avisar assim que tiver vídeo novo no canal Já deixa aquele like aí pra vocês não custarem nada Pra não fazer mais diferença em tanto Comenta e fica aí com o vídeo copilado, galera Da saída dos carros, fechou? Tamo junto e bora pro vídeo Aí, hoje eu não tranquei o carro com a chave dentro, hein Só hoje, né Falou, jovem, tamo junto Não, tem só a participação deles no vídeo Falou, jovem Ai, credo, quase, hein Rodrigo 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 Sabi Rodrigo Rodrigo Você merece, vai mesmo. Coicinha, bebê. Nossa, aí é outro nível também, né, mano? Não tem coral desse aqui. Bem, bô. E aí Tem matéria exclusiva no canal disso aí, galera Chique E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso, mano. Deixaram o cara ali, ó. Boa! Caraca, mancada, hein? Se ele entra na palhaça, ele é do maluco. Nossa! Nossa! Pergou, velho. Tem jeito, né, mano? Ainda não para. Tá de boa? Tá de boa, só na glória. Tem um Fusca V6 lá na porta de Mauá, lá? Pô, cê viu a cabo que ficou da hora? Mó brinca, cara. Valeu, cê? Não, não. É sério, né, bebê? Olha isso. Não, não. Aí! Nossa, pra mim como? Naquele modelo. Que coisa! Não, não. Se você faz isso. É sério! Não, não. Não, não. Não, não. Valeu. E aí, tá o golzão. Nossa. E aí, jovem! E aí, o que vai dizer que é o 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 que é? O que é 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 o O que é isso? O que é isso? O clássico, o clássico 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 O clássico, 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 o clássico, o clássico pra geral, tamo junto, valeu ah, do lado aqui vai estar aparecendo um vídeo pra vocês e uma playlist, tamo junto, valeu fui, até o próximo vídeo